Olá galera, beleza? Bora fazer um vídeozinho desse Corolla aqui rapidinho. Aqui é o seguinte, já é cliente nosso, tinha uma Tracker, trocou a Tracker por esse Corolla e trouxe aqui, a gente vai migrar a central que estava na Tracker para o Corolla, ok? Com rádio original e vamos fazer os bancos na cor bege, no caramelo que a gente chama, né? Banco, apoio de braço, o banco está bem encardido, banco de tecido original ainda, meio amarelado, nós já produzimos o kit desse carro, banco traseiro, vamos mudar tudo e deixar tudo zerado, beleza? Se ligue aí, tem fogo de porta, a gente escolheu a cor bege, vamos montar para deixar tudo de acordo com o gosto dele, depois a gente volta com o resultado, tá bom? Valeu! Fala galera, beleza? Se liga aí no que a gente aprontou nesse Corolla aqui, deve lembrar no início do vídeo vocês viram aí, esse Corolla chegou com o banco em tecido, todo manchado, todo desgastado, se ligue no que a gente aprontou aqui, laterais de porta, aqui foi feito no Insano Silver, tá? Que é 100% sintético, padrão montadora, banco liso, com globo prensado, meio perfurado, na cor bege, tá? Esse é ou caramelo para quem prefere, apoio de braço, banco passageiro, portas, tudo feito, no maior carinho, com perfeição aí, você vê que a gente refez toda a parte de estofamento dele, ficou top esse Corolla, e o bege realça com a cor do carro, né? Portas traseiras também, tudo feito, parte de trás do banco, sempre mantendo o padrão original, você vê que tem as bolsas ali, banco traseiro, encosto de cabeça, tudo feito, se tivesse apoio de braço no banco traseiro também seria feito, tudo seguindo o mesmo padrão, tá? Meio perfurado, padrão liso original, tá? Conta como personalização a parte do meio perfurado, tá ok? Mas quer montar seu projeto, quer fazer um desenho, quer fazer liso, quer fazer perfurado, sempre perfurado, é só procurar a gente, que a gente vai fazer de acordo com o que você procura, beleza? Qualquer coisa chama no WhatsApp 011 94 700 95 62, e só vir para a loja que a gente deixa zerado, valeu! Tchau, tchau, tchau!